Dizes-me Salvas-me já, levas-me já, e não gemeu O nome do mundo é teu, tão teu como eu O nome do mundo é teu, tão teu como eu O nome do mundo é teu Dizes-me que os sonhos fazem doer Digo-te que a terra avançou Salvas-me já, levas-me já, e não gemeu O nome do mundo é teu, tão teu como eu O nome do mundo é teu, tão teu como eu O nome do mundo é teu, tão teu, tão teu como eu E o chão foi insana E o sul 국민 bem E o chão foi insana E o abenço, tapi mesmo do mundo é teu mar O nome do mundo é teu, tão teu como eu O nome do mundo é teu, tão teu como eu O nome do mundo é teu, tão teu como eu O nome do mundo é teu, tão teu como eu O nome do mundo é teu